Fala aí galera, beleza Zekane? Fala aqui com vocês, é o King Games e hoje estamos com mais um episódio de Naruto League Storm 4 Outro dia da... Como dar separação Se eu pensasse que você estava brincando Que frieza Eu não sou o tipo de homem que faz piada com coisas assim Mas com certeza Você era realmente estranho O que era mesmo uma escola para as crianças? Era uma vila segura para os seus irmãos? Eu me lembro de pensar que você tinha grandes planos para uma pequena criança Mas não eram ruins Eram os mesmos sonhos que os meus E é por isso Que eu estou aqui com você hoje Sim A aldeia oculta da Folha Essa aldeia se tornou preciosa para mim E é por isso que agora eu tenho que protegê-la Então, pensou mais um pouco sobre a minha ideia de ser Hokage? O que? Você estava falando sério sobre isso? Eu achei que não passava de uma brincadeira Como assim? Não, eu falei muito sério Você seria perfeito para o trabalho Você vai ser o líder da aldeia e vai guiar todos adiante E iremos esculpir o seu rosto em pedra como emblema da aldeia Nunca concordei com isso Não é o meu estilo Não depende de você Quanto mais envergonhado estiver melhor Ei, está tentando me torturar, não está? E eu vou pegar muito Ahahahahahahaha Com louha Bela roupa. Você é o Hokage. Madara! Essa pedra... Essa pedra foi passada por gerações no clã Uchiha. Só pode ser decifrada por aqueles com habilidades oculares especiais. Isso é tudo que eu posso ler. Até agora. Procurando estabilidade, houve um deus que dividiu em duas metades luz e escuridão. Juntar novamente as duas metades, garante ao usuário o poder da criação. Em outras palavras, juntar duas forças opostas em uma, trará a verdadeira felicidade. Mas você pode também interpretar de outra forma. Verdade. Deixa pra lá. Não tem por que falar disso agora. O que quer dizer? Hashirama. Estou deixando a aldeia. Somos história. Por quê? Eu não tenho... Nenhum aliado aqui. Ninguém me admira. Mas... Não posso fazer isso sem você. Preciso de você como meu braço direito, como irmão. O povo logo verá você pelo que você é. E quando acontecer, poderá ser o segundo Hokage. Eu imagino... Que o Tobirama será seu sucessor. Se isso acontecer... Meu clã estará arruinado. Eu tentei. Eu tentei avisar os outros Uchihas do perigo e fazê-los deixar a aldeia. Ouve suas palavras. Estou partindo. Eu encontrei outro jeito. Espere. Eles só não estão compreendendo você. Digamos que se resume a como você percebe... A realidade. Enfim, chega de baixo nação. É muito mais saudável ver este mundo como um parquinho. Ei! Você está me ouvindo? Você é o único que pode me confrontar. Madara! Até eu encontrar o caminho para o meu verdadeiro sonho. Será um prazer lutar contra você. Está até vendo o final já. Qual é o seu verdadeiro sonho? Por que não explicou para mim? O que foi? Hokage! O que foi? É... O Madara Uchiha! Ele está vindo! Mesmo? Ele voltou? Está tentando destruir a aldeia! Ele dizimou a unidade de vanguarda e viemos a segunda e a terceira, mas já tivemos várias baixas. Temos que tirar todo mundo. Não conseguimos deter o avanço do Madara. E agora? O que vamos fazer? Hokage! Qual é o sentido disso? Por que ele iria? Madara, você e eu construímos este lugar juntos. Por que você não faz sentido? Não entendo mais você. Não consigo entender. Ambições e maquinações adentraram a noite escura. As emoções de ontem já se esgotaram? Seria o desespero a única coisa no fim do caminho? Com uma dor indescritível no coração, Hashirama Senju desafiou o seu amigo. Acreditando que neste abismo profundo havia ainda uma última esperança. E aí Então foi isso galera, espero que tenham gostado e fui!